Que algodinha Teve uma pessoa que pediu pra mim Cadê as intros antigas que você colocava no canal? Então ó Manuleira! 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 Que entrada bosta meu! Taça Nutella no cabelo dela Mas eu não tenho Nutella E eu não vou comprar Nutella porque tá muito caro Só com uma pipoca Que susto cara A sua namorada Manuleira Manuleira Tá bom Que fogo Tá bom Ops, fofo Ah, tudo bem, tudo bem O F tá do lado do G ali Eu sempre olho Se tá um do lado do outro ali Pra ver se a pessoa errou na hora de digitar Ou se ela não sabia digitar mesmo Madureira! Madureira, Ricardo Os papagaios ervilha e a pomba dos piratas Para lembrar o tesouro dele Pera, deixa eu raciocinar A pomba... Ricardo? Que que você tá tomando, Ricardo? Eu quero um pouco Duvida quanto que ele fez o gordinho na série do coelho no gato galáctico Gato galáctico! Gosto muito do gato galáctico Mas infelizmente não sou eu, cara Como o VC imagina a minha voz? Desse jeito, você viu só? Ó, ó Viu? Imaginei Ah, como isso é engraçado Desculpa, Lenise Segundo comentário que eu leio o seu, hein Tá com sorte Desafio a você abraçar a Mariana E ficar enchendo ela de beijinhos até ela dizer chega Tá bom Eu quero dizer uma palavra Para, me deixa trabalhando Não, não é essa palavra Ah, tem uma senha Uhum Chega Para Ah, chega, era chega, era chega Hã 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 Gregória Pereira VC me respondeu Legal Mas eu tava elogiando o seu vídeo animal Hum É, eu não lembro que momento que eu te respondi, você me perdoa O que significa Manuleira? Eu gostei do significado, eu acho que esse é o melhor significado Significa Manuel mais zoeira Meu nome não é Manoel Não é o Manoel da padaria É Emanoel com dois M de macaco Creme de barmiar Barmiar Hum É um bom nome de um produto, né Compre agora o creme de barmiar Joga amor na sua namorada Jogar amor nela Joga pael Moiado Na sua namorada E depois fala para ela jogar em você Hã 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 Ai Que coisa das minhas costas Pael moiado Nossa que nojo Joga em mim Como existe norte, sul, leste e oeste se a terra gira? Hã É Na verdade A terra gira Por exemplo Dá um exemplo aqui Esse papel ele pode estar girando Mas em algum ponto específico tá o norte, sul, leste e oeste Se ele tá girando assim ó O leste vai virar uma hora oeste ou... Sei lá mano Eu vou saber essas coisas Na verdade o que gira não é a terra É o sol em volta da terra plana Joga a guaxe na Mariana e fala que foi o gordo que pediu Foi o gordo que pediu Obrigada pô Eu gosto da guaxe Adorei ver se é melhor que Anderson Nunes Anderson Nunes Felipe Neto Olha Obrigado Já que você acha que eu sou melhor que o Anderson Nunes e o Felipe Neto Muito obrigado Cara ver se merece dublar um filme em Nova York, Londres, Orlando e Hollywood Caraca véi Olha mereço mesmo Depois de você ter falado eu acho que eu mereço mesmo ó Nova York, Londres, Orlando e Hollywood Poxa Comentário cara Então quer te ser que Manuleira não gosta deARS de ortografia Engraçadinha Manuleira você é o Douglas? Papagaio sempre fica inventando as pessoas que falam papagaio sempre fica inventando as pessoas que falam Papagaio sempre fica inventando pessoas que falam Imitando Já sei ele queria dizer imita papagaio sempre fica imitando as pessoas que falam bom, que bom que ele fica imitando é... é... legal Manuleira, eu duvido ver você falar papi... ba... filha da mãe papi... ba... caraca mano esse aqui eu nunca... esse aqui eu não conhecia não papi... pa... papi... ba... papi... ba... papi... papi... ba... papi... papi... ba... guígrafo papi... pa... guí... papi... pa... papi... pa... guígrafo papi... pa... grífago papi... pa... guígrafo ah... viu? não consegui jogar balde de água pronto, joguei o balde se o dia tem exatas 23 horas e 56 minutos isso indica que os estabelecimentos ficam abertos 24 horas que nem um fluxo temporal diferente de 4 minutos peraí que eu sou de humana gente, calma aí tem 53 horas e 56 minutos? eu não sabia disso é sério? o dia não tem 24 horas? peraí, não, eu preciso ver isso aqui 20... o mundo tem 24 horas no dia solar, considerando o segundo dia solar de 24 horas ah... ah... consequência do movimento de instalação de 3 horas e 56 minutos e quase segundos consequência do movimento de rotação caraca cara, João Vitor Plays também é cultura eu não sabia disso não é... então eu acho que assim Vitor teria que mudar o nome em vez de ser estabelecimento aberto 24 horas deveria ser estabelecimento aberto 23 horas e 56 minutos vai ver que é isso que tá acontecendo de errado no mundo são essas lojas aí de 24 horas faz um tutorial de como abrir uma geladeira faz um tutorial de como abrir uma geladeira é isso pessoal, esse é o tutorial de como abrir uma geladeira coloca um aqui ó, com cuidado e puxa enche o saco da Mariana fazendo casquinha nela ama os seus vídeos o que você tá fazendo ainda? casquinha, não tem casquinha tá fazendo casquinha em você peida, não dá mostre mais seu rosto assim seus vídeos vão ter mais alegria então ó, eu vou deixar aqui não vou ter paciência pra recortar meu rosto não os piratas usavam papagaios pq eles são bons de memória da quando eles se esqueciam onde eles escondiam os tesouros os papagaios sabiam ponto, resposta do google eu não achei essa resposta no google quer dizer que o papagaio decorava onde estava o tesouro escondido e aí eles ficavam repetindo o caminho vira direita, vira direita é isso que você quer dizer eles tinham que roubar o papagaio do outro pra saber onde que estava o tesouro do outro não né gente, por favor ninguém sabe ainda dos negócios do papagaio isso ainda é um mistério aqui no canal por que você não faz um canal de games? por que Simone Barbosa? é muito difícil, é muita coisa eu jogo todo dia, eu jogo Counter Strike todo dia mas eu posso fazer algumas lives pra vocês aqui quando eu tiver um PC melhor aqui porque com esse PC aqui não dá pra fazer live me patrocina alguém aí, por favor, obrigado meu comentário pra vencer Flash Player tá bom Ju Martin, adorei a sua ideia mas acho que fica melhor se ele pegasse o Danone de chocolate e levasse no banheiro quando saísse e pegava o Danone de chocolate passava no dedo e lambia na frente dela por que você tá comendo Danone no banheiro? Danone quer? não não fala bosta meu, não fala bosta oi meninas meu nome é Manoel, eu tô solteiro tá solteiro? é, olha aqui faça um vídeo para ver a reação dos seus gatos se por acaso você morresse oh meu Deus morri desafio sair gritando no meio da rua Harry Potter is the best saga all the love JK Rowling sair gritando no meio da rua Harry Potter is the best saga all the love JK Rowling desculpa mas por que você fez isso? não tem ninguém na rua só pra eu sair gritando na rua você pretende trazer novos KEDRO? KEDRO? aqui para o canal? sim, pretendo trazer novos quadros aqui para o canal eu entendi sim, eu fiz uma zoeirinha eu sou assim, tá bom? e não esquece de deixar aqui nos comentários um desafio uma pergunta, uma resposta, alguma coisa uma fala, qualquer coisa só comenta aí faz uma série jogando terror cara, eu já tomei um susto numa live que eu fiz aqui, inclusive aqui no Youtube jogando um negocinho de terror aqui mano, eu vou tentar achar o clipe tá, se eu andar no escuro eu não vejo o bicho mas a graça é verdade que assunto, mano caraca eu quero ir embora não pode jogar esse jogo de noite aperta o F e não tem lanterna, vocês não estão entendendo F, F, nada mas não para caraca caraca por favor filha da mãe filha da mãe cara que susto que foi finge que você teve um infarto perto da sua namorada nossa morreu aqui no peito ah oh tem um espetáculo Vamos para o hospital, pelo amor de Deus. Hospital de mentirinha. Beber água de cabeça para cima. Quantos anos? Tem um vídeo no meu canal, que é o primeiro vídeo que saiu. Lá eu explico muita coisa sobre quem eu sou. Então eu vou deixar o link aqui na descrição que você pode acessar. Desafio jogar vinagre na sua namorada. Ô, você idiota, você acabou de machucar meu braço. Te mandaram jogar vinagre? Desculpa, era para acertar na cabeça. Não! Faz mais FALA ANIMAL! Foi demais o especial de Natal, BJS. Olha aí, mais um comentário das pessoas pedindo aí, fala animal. Eu vou fazer sim, fala animal, mas eu já repito aqui. É difícil, é difícil e eu estou produzindo. Eu estou fazendo aos pouquinhos. Você adota os bichanos? Ah, a loja da Mari tem site? Queria dar uma olhada nos produtos. A loja da Mari tem site sim, eu vou deixar aqui na descrição também. O link para você comprar as camisetas do Blau Planet e camisetas de série e filmes. que também são muito legais. E eu adoto sim os bichanos, eu não comprei nenhum. Trola sua namorada com um balde na cara dela. Chega. Muito obrigado por ter achado esse vídeo, você que veio até aqui. Se você chegou até aqui no final desse vídeo, comenta... Pão de queijo com açúcar. Pão de queijo com açúcar, é isso aí. Pão de queijo com açúcar. Elabora umas perguntas muito loucas aí pra eu responder vocês, hein? Hã? 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 Um beijo na barriga e até quinta. Tchau. 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 Tchau.